Olá, meus amigos, é um grande prazer estar novamente com vocês aqui na Sabores da Semana. Está chegando o Dia das Mães e hoje eu vou dar dicas de como nós podemos montar uma maravilhosa e deliciosa cesta cheia de mimos para comemorar essa data tão especial. Hoje a minha primeira dica é com os chocolates. Quando nós entramos no supermercado, entramos naquela gôndola repleta de sabores, nós ficamos perdidos. Então é muito legal a gente dar uma olhada nas diferentes marcas, nas diferentes concentrações. Os recheios, eles vão desde recheios cremosos a pedaços de frutas. E a intensidade, o que é a intensidade? A intensidade é a concentração de cacau dentro de cada chocolate. Quanto menor a concentração de cacau, maior a quantidade de leite e quantidade de açúcar. Quanto maior a concentração de cacau, menor a quantidade de leite e de açúcar. Além desses chocolates, nós temos uma variedade enorme de biscoitos finos, recheados e cobertos de chocolate. E por que não? Uma deliciosa geleia para compor esse nosso presente. Continuando a montagem da cesta da mamãe, está na hora de harmonizarmos o chocolate. Uma dica é usar sempre bebidas frutadas, que podem ser o vinho do Porto Rubi, com vinho ou espumante rosé, ou então licores à base de frutas. Depois de escolher todas essas delícias, está na hora de escolher a próxima estrela do nosso presente. As flores. Aqui você vai encontrar uma variedade enorme de tipos e cores. Abuse não só para colocar nas cestas. Coloque flores pela casa inteira, na janela, na mesa. Uma casa cheia de flor é uma casa cheia de amor. Escolhe aquela que mais encanta os seus olhos. Meus amigos, eu espero ter ajudado vocês a escolherem um lindo e delicioso presente para o Dia das Mães. Tenho certeza que com muito chocolate, com muitas flores, elas vão se derreter. Até a próxima!